Se você deseja construir autoconfiança, seria bom ouvir as palavras de Marco Aurélio. Ele foi o imperador de Roma de 160 e 1 a 180 d.C., e é considerado o último dos cinco bons imperadores. Durante seu governo, Marco Aurélio encontrou tempo para construir uma série de escritos autobiográficos, agora conhecidos como as Meditações. As Meditações são consideradas uma das maiores obras de filosofia, e é por isso que neste vídeo, usaremos parte de sua sabedoria como motivação para falar sobre as nove coisas que devemos fazer para construir nossa autoconfiança. Agora, antes de seguirmos, aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e ativar as notificações para não perder nenhum conhecimento, pois ele é a chave para mudarmos de vida. Concentre-se em construir seu caráter. Marco Aurélio diz, considere a que preço você vem de sua integridade. Mas por Deus, não há venda barato. Nas nossas fases iniciais de vida, a autoconfiança se desenvolve com a convivência com nossos pais, e do amor e carinho que recebemos deles e dos nossos familiares, mas isso serve apenas como um ponto de partida para o crescimento da nossa autoconfiança. Enfrentar situações sociais desconfortáveis e para lidarmos com todo tipo de adversidade, precisamos de habilidades adicionais. Um caráter forte e habilidades pessoais são essenciais, e podem mudar profundamente a maneira como vivemos. O caráter está ligado especificamente à dimensão moral do eu. A dimensão moral do eu representa a parte interna da sua personalidade, que são seus princípios, seus valores e seus comportamentos. É o que guia suas escolhas morais, o que você percebe como certo e errado, justo ou injusto, e o que forma sua base para integridade, honestidade e responsabilidade. É o que define sua identidade ética como ser humano. Desenvolver o caráter trata do desenvolvimento da sua integridade pessoal e da bússola interna de comportamentos aceitáveis ou não. A formação do caráter envolve um processo contínuo de autoavaliação, comparando o eu real com o eu ideal, ou seja, quem você é, com quem você realmente gostaria de ser, evitando sempre agir como o eu que não gostaria de ser. Segundo os estoicos, devemos aproveitar cada situação, cada desafio, como forma de exercitar o nosso caráter, para nos tornarmos um ser humano melhor. Devemos procurar nos tornar pessoas gentis, honestas e trabalhadoras. Devemos nos educar e aprender a tratar todos com respeito, pois mesmo que você passe por adversidades, perca seu emprego ou seu relacionamento a cabe, seu caráter é a única coisa que não pode ser tirada de você. Um homem pode crescer na vida ou cair apenas devido às virtudes ou falhas de seu caráter, e muitas vezes é isso que deixamos como legado para aqueles que nos cercam. Marco Aurélio nos lembra da importância de não vendermos nossa integridade a um preço baixo, se você negligenciar o seu coração, mente ou alma, isso muda o que você é no seu exterior, tanto quanto no interior. O crescimento contínuo e o sucesso duradouro são o resultado de alinhar o interior e o exterior de nossa vida. E consertar o interior deve acontecer antes com sólidos traços de caráter, que promovam o fundamento para o crescimento. Se nós desejamos crescer e atingir o nosso potencial, devemos dar mais atenção ao nosso caráter do que ao nosso sucesso. Devemos reconhecer que o crescimento pessoal significa mais do que expandir nossa mente e desenvolver novas habilidades. Significa aumentar a nossa capacidade como seres humanos. Significa manter nossa integridade interior, mesmo quando isso dói. Significa ser quem devemos ser, e não somente estar onde queremos estar. Significa amadurecer nossa alma. Pratique a autoaceitação. Nas palavras de Marco Aurélio, contente-se em parecer o que você realmente é. A autoaceitação é a cura para o perfeccionismo e a infelicidade. É tão fácil nos concentrarmos em nossos defeitos, em todas as nossas inseguranças, a todo instante somos sobrecarregados de padrões e modelos de como deveríamos ser. Em um mundo repleto de padrões implacáveis, é tão fácil nos concentrarmos em nossos defeitos e todas as inseguranças que sentimos, a todo instante somos sobrecarregados pela mídia dos modelos que deveríamos ser. E isso nos desvia o olhar do que realmente nos traz alegria e caímos na armadilha da autodesvalorização, gostando cada vez menos de si mesmo. Muitas vezes nos ocupamos nos concentrando nos outros ao nosso redor, em admirar que seu amigo tem um ótimo corpo de atleta, que o cabelo da sua amiga está cheio e brilhosos, e que fulano tem uma carreira brilhante, que Beltrano tem uma família linda e, inevitavelmente, nos comparando e nos depreciando. Se você desse a si mesmo uma fração do incentivo que dá aos outros, imagine até onde poderia chegar. Algumas pessoas não ficam sozinhas, nunca foram viajar, a um restaurante ou ficam em silêncio em casa sozinhas, e algumas pessoas têm medo de fazer coisas por conta própria, sempre precisam de um amigo, emendam um relacionamento no outro. O medo da solidão ou de enfrentar experiência sozinho pode realmente prejudicar sua jornada em direção ao amor próprio, pois você precisa aprender a se sentir à vontade consigo mesmo. O amor próprio é uma das melhores coisas que você pode fazer por si mesmo, proporcionando autoconfiança, autoestima e uma positividade genuína. Estar apaixonado por si mesmo proporciona autoconfiança e o valor próprio e realmente o ajudará a se sentir mais positivo. Você também pode descobrir que é mais fácil se apaixonar depois de aprender a amar a si mesmo primeiro. Quando você está verdadeiramente apaixonado por si mesmo e feliz, você deve parar de se comparar tanto com os outros e se sentir mais confiante. Não se preocupando tanto com o que os outros pensam de você. Entenda que você é inteiro e complexo como você é. Ninguém espera a perfeição de você. Se você está acima do peso e seus amigos te chamam de gordo e você se considera menos por isso, não faça isso. Aceite o que é. Ame a si mesmo independentemente. Principalmente, ame seu corpo é como sua casa. Não importa qual padrão é imposto hoje ou qual será amanhã. Valorize e ame quem você é e tenha orgulho de ter um corpo saudável, que te permite viver nesse mundo com dignidade. Claro que se algo te incomodar fisicamente, você é totalmente livre para fazer intervenções. Entretanto, vemos centenas de pessoas arriscarem ou até perderem a vida porque deixam se conduzir por padrões externos e acabam numa busca inatingível. Se, por exemplo, seu peso te incomoda, quando estiver pronto, você poderá começar a se alimentar de maneira mais saudável e fazer mais exercícios. Você pode começar essa mudança e ver a incrível transformação ao longo dos meses. Existem muitas maneiras de praticar a autoaceitação, mas a mais importante delas é ser honesto e perdoar a si mesmo. Refletir sobre seus erros pode ajudá-lo a perdoar e esquecer. Se você puder relembrar algumas escolhas erradas que pode ter feito e se perdoar, poderá começar a seguir em frente e esquecer o passado. Amar a si mesmo, apesar de todos os erros cometidos no passado, é o primeiro passo para a autoestima. Todas as escolhas que você fez, boas ou ruins, constituem a pessoa que você é hoje. Entendemos o que é calor, quando passamos frio. Sabemos o que é noite, quando vivemos o dia. Da mesma forma, cada falha, cada erro, constituem nossa vontade de mudança e a busca por agir diferente. O amor próprio e a autoaceitação nada mais são do que uma escolha sua. Você pode ter muitos problemas e geralmente há soluções, mas mesmo sem um, você é você. Por que não se aceitar do jeito que você é, em vez de se culpar? Foque em seus pensamentos. Citando Marco Aurélio, a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Se você constantemente se sente deprimido com você mesmo, pode não ser apenas uma questão de pensamentos negativos aqui e ali, mas em vez disso pode ser que as suas crenças fundamentais sobre si mesmo sejam o verdadeiro problema. Ideias como, não sou digno de amor, ou sou um perdedor, podem definir a maioria das decisões que você toma. Então é aí que você precisa começar sua transformação. Enfrentar uma crença fundamental pode parecer desafiador, mas é um passo necessário para fortalecer a autoestima. Imagine essa crença como um advogado incansável na sua mente, apresentando toneladas de evidências para provar que você é um perdedor. Então faça uma lista de todas as provas que você tem em mente que apoiam esse argumento de que você é um perdedor. Agora que apresentou um caso, é hora de algo que está faltando. Um advogado de defesa para contestar esta noção. Agora sente-se e faça uma segunda lista. Uma lista de razões pelas quais você não é um fracasso, demonstrando por que o primeiro advogado está errado. Ter essa lista de razões pelas quais você é incrível o ajudará a descartar essa crença central negativa e substituí-la por algo mais verdadeiro, preciso e racional. Pode parecer assustador ou até impossível mudar seus pensamentos, mas é plenamente possível mudar seus pensamentos para promover uma autoestima saudável. Os pensamentos automáticos que você teve durante anos na sua mente podem ser familiares e podem até ter servido a um propósito em determinado momento de sua vida. No entanto, pense em quantos deles são negativos e prejudiciais. Quanto mais pensamentos desfavoráveis e negativos você tiver sobre si mesmo, menor será sua autoestima. Então, se você está dedicando seu tempo a esse vídeo, entre tantos conteúdos, é o momento de começar a questionar sobre o que você pensa de você mesmo. Tenha em mente que nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém, todos eles são investimentos ou custos, ou te ajudam a crescer, ou te paralisam. Se comprometa a desafiar cada pensamento negativo que mora na sua mente e verá sua autoestima florescer como consequência natural desse processo transformador. Faça um plano e pare de pensar. Conforme aprendemos com Marco Aurélio, transforme seu desejo em pedra, sacie seus apetites, mantenha sua mente centrada em si mesma. Vivemos na era da procrastinação, consumindo preciosos momentos elaborando planos, participando de reuniões, traçando estratégias, mas não realizando nada. Efetivamente não concretizamos nada. Claro, o primeiro passo é definir qual é a sua meta, o que vale a pena trabalhar. Mas, depois de decidir quais são seus objetivos, é hora de parar de pensar e começar a fazer. Pensamentos e planos não significam nada sem ação. A ideia mais genial e revolucionária do mundo não vale nada, a menos que você trabalhe e se empenhe em transformá-la em realidade. Quer mudar de profissão? Excelente, escolha algo novo, se capacite e comece a buscar oportunidades de emprego. Quer conquistar uma vida fitness? Incrível! Se comprometa a frequentar a academia três vezes por semana e adotar uma alimentação equilibrada. Para de procrastinar fazendo pesquisas, para de se preparar e pare de contar a todos sobre seus planos com todos ao seu redor. Mesmo que você esteja determinado a fazer algo, quando você conta seus planos, você sente uma sensação ilusória e espontânea de alívio, como se tivesse realizado o que pretendia fazer. Isso é conhecido como realidade social, onde o reconhecimento do seu objetivo cria uma conexão com sua identidade e resulta em uma liberação de hormônios de recompensa do bem-estar. Infelizmente, esta satisfação engana o seu cérebro, te fazendo pensar que o trabalho já está concluído, reduzindo sua motivação para efetivamente correr atrás de suas metas. Não deixe sua mente te enganar. Haja! Comece agora, de preferência hoje mesmo. Planejar sem ação não contribui em nada. São as suas ações que aumentarão sua autoconfiança, pois você concretizará seus objetivos. Há uma razão pela qual os antigos estoicos foram tão bem-sucedidos e realizados, e é porque eles agiram. Uma vez, duas vezes, dezenas de vezes, milhares de vezes. Cumpra sua palavra. Conforme orientado por Marco Aurélio, viva de acordo com isso. Cumpra suas promessas, seja o que seu pai esperava que você fosse. Cumprir sua palavra é fundamental para restaurar sua sanidade e criar uma nova vida com sentido e baseada no significado. Manter sua palavra significa honrar aquilo com que você se compromete. É cumprir suas promessas, com todos principalmente com você mesmo. Quando prometemos a nós mesmos que faremos algo, ou prometemos parar de fazer algo, sentimos que é para o nosso próprio bem. Acreditamos que a vida será mais satisfatória com a mudança. O que muitas vezes deixamos de levar em conta é que a promessa não se trata apenas de melhorar relacionamentos ou condição de vida, mas também é um teste da nossa integridade. A Paula, por exemplo, se comprometeu a parar de fumar e, com a entrada de um novo cliente no trabalho, a semana que parecia ser tranquila ficou totalmente estressante. E, em meio a um atraso na entrega do projeto, ela fez um intervalo para o café com a equipe, um amigo ofereceu um cigarro e ela aceitou fumar. Depois da euforia e da entrega do projeto, voltando para casa, a Paula se sentiu completamente arrasada com ela mesma, por não ter mantido sua palavra. Ter integridade é honrar a própria palavra, saber que não faremos nada inesperado ou surpreendente que nos leve a quebrar a nossa palavra e reafirmar o compromisso com a nossa palavra se nos encontrarmos nos vacilantes. Fazer uma promessa a alguém é uma das formas de comunicação e conexão mais poderosas que existem. No entanto, quantas vezes você já prometeu algo que não poderia cumprir? Você diz a um amigo que vai ao seu jantar, a seu filho que vai ajudá-lo em seu projeto, a seu parceiro que vai prestar atenção às suas necessidades, sua mãe que estará mais presente, que fará algo por eles, mas no fim você não faz. Realmente tem uma boa justificativa para não ter feito. Mas sabemos que quebrar uma promessa tem um efeito desastroso. Isso não apenas decepciona a pessoa que prometemos, mas também corrói parte da nossa autoestima. Pesquisas cerebrais mostram que na verdade quebrar promessas é registrado em nossa atividade cerebral como conflito emocional para quem quebra a promessa. Sentimos como resultado que estamos perdendo parte da nossa honestidade. Cumprir nossas promessas é a chave para experimentar a nossa vida como sonhamos que ela seja. Assuma a responsabilidade por suas ações. Como Marco Aurélio disse com tanto sucesso, faça seu trabalho sem reclamar. A incapacidade de aceitar responsabilidade é um claro sinal de baixa autoestima. Isso aparece quando alguém está indeciso e na tendência de culpar outras pessoas. As pessoas transferem a culpa porque acreditam que suas ações definem quem são, o que implica que cometer um erro, as diminui de alguma forma. O que muitos não percebem é que ao culpar outros nos tornamos impotentes, porque nos transformamos em vítimas da situação. Quantas vezes você já ouviu ou talvez até disse, cheguei atrasado por causa dos atrasos estúpidos no trem. Não fui promovido porque não sou puxa saco do gerente. Não consigo encontrar emprego por causa da economia. Embora essas razões possam ser válidas, as pessoas com forte autoestima não se concentram nos fatores que podem ter causado o resultado indesejado. Em vez disso, gastam sua energia pensando em formas de alcançar o resultado que desejam. Não rebaixam seu valor por cometer um erro. Apenas aprendem com a experiência e seguem em frente. Quando você começa a assumir o controle de suas ações e de sua vida, você percebe o poder do gerenciamento do tempo e do controle de ter autonomia. Viver a com vida determinação de continuar construindo o meu caráter e continuar vivendo de acordo com os mais altos padrões até o fim. Se esforçando para realizar isso, fazendo a coisa certa e se tornando uma pessoa melhor a cada dia. Se nós nos concentrarmos no nosso caráter, tornaremos o mundo um lugar melhor. Se fizermos isso durante toda a vida, faremos o melhor que pudermos para melhorar o nosso mundo. Não fale muito sobre si mesmo. Acostume-se a prestar atenção ao que o outro diz, tanto quanto possível. Tente habitar a mente de quem falar. Marco Aurélio Todos somos culpados de falar demais sobre nós mesmos. Falamos sobre nós mesmo 30 a 40% do tempo. Estudos revelam que falar incessantemente sobre nós mesmos está fortemente ligado ao aumento da atividade no sistema mesolímbico de dopamina, a mesma parte do nosso cérebro que sente prazer através de coisas como comida, sexo e dinheiro. A verdade é que ninguém quer se interessar em ouvir sobre todas as suas conquistas, sobre suas compras ou como você se julga importante em uma roda de conversa. Ninguém realmente quer ouvir outra pessoa se vangloriando, falando de si mesmo sem parar e monopolizando a conversa. Esse tipo de conversa só gasta tempo e consome nossa energia, mas também ser esse protagonista chato afeta nossa credibilidade e nossos relacionamentos. As pessoas que continuam falando assim parecem subestimar as contribuições e conquistas dos outros. Demonstram falta de atenção e curiosidade sobre qualquer assunto que não seja a si mesmo, o que as torna egocêntricas e até nervosas. Agir assim é simplesmente terrível para sua autoconfiança. Como também devemos ficar longe de conversas centradas em fofocas e julgamentos, uma vez que se envolver em críticas sobre pessoas ausentes para se defenderem não é uma atitude virtuosa. Em vez disso, deveríamos desenvolver nossas habilidades de escuta e responder menos a fofocas e julgamentos e, ocasionalmente, introduzir um assunto interessante que você acha que pode levar a uma conversa que realmente possa agregar na sua vida. Ignore os pessimistas. Como aprendemos com Marco Aurélio, quando outro o culpa ou odeia, ou as pessoas expressam críticas semelhantes, vá até suas almas, pessoas. Penetre dentro e veja que tipo de pessoas são. Você perceberá que não há necessidade de ficar atormentado pela ansiedade de que alguém tenha alguma opinião sobre você. Os pessimistas são as pessoas que criticam, enxergam defeitos em tudo ou se opõem constantemente a algo. Os pessimistas adoram dizer não. Sempre que você quiser fazer algo, sair da média, se empenhar e começar a agir para alcançar seus objetivos, inevitavelmente atrai críticas e pessimismo. Eles podem amar você, mas têm medo do progresso. Por isso, são contra tudo e suas opiniões são simplesmente terríveis para sua autoconfiança. Embora você não tenha controle sobre o que as outras pessoas pensam ou como elas agem perto de você, você tem controle sobre como reage. A voz deles não merece ser ouvida. Não entregue sua paz de espírito nas mãos de pessoas externas que desejam apenas te criticar e te desanimar. A realidade é que você se torna a média das cinco pessoas com quem passa mais tempo. Portanto, se alguém tem um histórico de ser pessimista, simplesmente ignore. Faça um ritual noturno de confiança. Em nossa citação final de Marco Aurélio, ele nos diz. Essas são as características da alma racional. Autoconsciência, autoexame e autodeterminação. Ele colhe sua própria colheita. Ele alcança seu próprio propósito. A autoconfiança é um sentimento positivo sobre você mesmo, suas ideias e seu valor, permitindo que você cuide bem de si mesmo, se relacione de maneira igualitária com os outros e se orgulhe de si mesmo e de como você vive sua vida. Embora parte da autoconfiança seja geneticamente determinada, cerca de 50% está sob nosso controle e podemos trabalhar para melhorá-la. E podemos fazer dois exercícios fáceis toda noite antes de dormir, para aumentar e fortalecer a nossa autoconfiança. Primeiro, mantenha um diário de gratidão. Manter um diário de gratidão é um processo simples. Todas as noites você deve escolher de três a cinco coisas pelas quais você é grato todos os dias e escrevê-las. Reconheça não apenas as grandes coisas da vida, como o dia do seu casamento, comprar um carro ou uma casa, mas também as pequenas alegrias cotidianas. Apreciar as coisas menores da vida antes de dormir oferece uma razão significativa para acordar com confiança para enfrentar os desafios da vida. Só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. Albert Einstein. Em segundo lugar, faça uma revisão diária do sucesso. Isso é bastante semelhante ao seu diário de gratidão. À noite, liste de um a três sucessos do dia. Novamente, sucesso não significa grandes conquistas materiais, amorosas ou profissionais. Embora se você tiver, sinta-se orgulhoso disso. Mas não negligencie o poder das pequenas conquistas diárias. Algumas das suas pequenas vitórias podem ser sobre tomar boas decisões, ou ter ido à academia, praticar algum exercício, ter começado a ler, ter ajudado alguém. É válido para qualquer coisa que faça você se sentir bem. Focando nessas realizações, você fortalece pensamentos construtivos, aumentando as chances de conquistar mais vitórias nos dias seguintes. Esses exercícios simples, incorporados à sua rotina noturna, impulsionarão significativamente sua autoconfiança. Nosso maior medo não é sermos inadequados. Nosso maior medo é não saber que nós somos poderosos, além do que podemos imaginar. É a nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos assusta. Nós nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. Você, pensando pequeno, não ajuda o mundo. Não há nenhuma bondade em você se diminuir, recuar para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar, como as crianças brilham. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus dentro de nós. Isso não ocorre somente em alguns de nós, mas em todos. Enquanto permitimos que nossa luz brilhe, nós, inconscientemente, damos permissão a outros para fazerem o mesmo. Quando nós nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente libertará outros. Marianne Williamson E se você chegou até aqui, comente gratidão. Aproveite também para conferir outros vídeos sobre estoicismo aqui no canal. Selecionei duas opções que está passando na sua tela agora. Obrigado por assistir.